Se você sempre tem vontade de ter um sítio próximo a São Paulo, eu estou trazendo um sítio cinematográfico de um alqueiro e meio, que significa 34.500 metros quadrados, próximo a São Paulo, aqui na região de Cotia, Calcaia do Alto, onde você tem três salas, sala com lareira, sala de estar, sala de jantar, quatro suítes, piscina, quadra de tênis, churrasqueira, você tem o forno para pizza, uma área verde maravilhosa, as ruas dentro do sítio são todas pavimentadas e você tem acesso muito fácil pelo sítio, como eu falei, 52 quilômetros da Faria Lima, a 500 metros do sítio chega o asfalto. Para você que sonha em ter um sítio maravilhoso, para desfrutar com a sua família, para você que sonha em ter uma passagem de Réveillon maravilhosa, é uma super oportunidade. Por quê? Porque não é todo dia que você encontra um sítio como esse já prontinho para você viver, para você desfrutar e dessa forma com preço tão bom. Por apenas 350 mil reais, um sítio como esse tem lagos para pesca, tem piscina para você desfrutar com seus amigos, você pode inclusive montar um spa, um clube, porque o sítio é maravilhoso. Ao lado tem uma reserva ecológica, uma reserva florestal estadual que não pode ser mexida, então é a garantia do seu sítio cercado por uma área verde fantástica. E é só você entrar em contato direto de segunda a segunda das 8 às 18 horas, porque fica apenas a 52 quilômetros, como eu falei, da Faria Lima, vindo pela Raposo Tavares, tem corretor no local e responsabilidade de vendas, Júlio Sampaio Imóveis. Telefone 79210663 e 91186411. É um sítio maravilhoso, vai conhecer que você vai adorar.